Do canto Não adianta ter as riquezas deste mundo Ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir, te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro Todo meu coração Eu te busco Estar contigo vale mais pra mim, Senhor Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir, te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro Tu cumprirás, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Tua glória eu quero tocar Teu rosto eu quero ver Senhor, Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro E tuas bênçãos ao dentro Tu cumprirás, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro Tu cumprirás, tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos ao dentro E tu cumprirás, tu cumprirás o desejo do meu coração Obrigado.